O Cubatão tem um potencial enorme para prospectar o futuro, porque lá tem tudo, tem rodovia, tem ferrovia, tem água, está bem localizada ali, atendendo a mais direita, a mais esquerda do Porto de Santos, então o potencial de crescimento é gigante. Nós estamos nos tornando, nessa transição de maior polo petroquímico, para o grande apoiador logístico na retroportuária do Porto de Santos. Daí vem os efeitos colaterais, e esses efeitos precisam ser discutidos com muita responsabilidade por todos os entes. Porque, obviamente, nós queremos que o Porto de Santos bata recorde, mais recorde de exportação, mas os efeitos colaterais precisam ser pensados e remediados, porque daqui a pouco torna-se insustentável, até do ponto de vista, investir e vir para cá. É claro que a concessionária com rodovias, com o Cubatão cortado por duas rodovias, duas ferrovias, corta a cidade no meio, organiza, mas isso não é o suficiente. Nós estamos criando uma lei para que a gente possa trazer para a mesma mesa, desde o tomador lá, desde a fazenda, quando o caminhão sai, para os nossos pátios reguladores e autoridade portuária. Nós precisamos sentar na mesma mesa e fazer essa discussão sincronizada, porque senão nós não acabaremos nunca. Não adianta construir a terceira pista da imigrante sem planejamento, sem organização, ela já nasce velha. E essa discussão precisa ser feita e a autoridade portuária precisa vir para perto, sentar na mesa e contribuir, porque torna-se insustentável, no período de safra, o ir e vir. O Rogério, prefeito de Santos, colocou aqui com muita propriedade. Aliás, acho que nunca tivemos um diálogo tão importante, tão sincronizado com os três prefeitos. Melhorou muito a entrada de Santos, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas todo o sistema de retaguarda que fica para trás, na safra, todas as cidades sofrem. Atrapalha o ir e vir de todos. Nós queremos prospectar o futuro. Essas lições de casa precisam ser feitas, porque, de fato, acabam atrapalhando muito o desenvolvimento e o planejamento futuro.